A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 3 de maio, uma segunda-feira. A Coordenadoria Executiva de Mobilidade Urbana, em nota enviada ao nosso portal, ela tenta justificar as razões que a levaram a colocar placas para identificação de ruas aqui em Ardaquara, desde o começo da semana passada, essas placas colocadas no sentido vertical. Talvez tenha ela, a Coordenadoria, os seus motivos, mas particularmente achamos de um mau gosto a toda prova. Incoerência, maltrato com o dinheiro do contribuinte, a ineficiência e também o amadorismo para uma cidade que se diz regada pela modernidade, sem imaginar que, amanhã ou depois, troca-se a administração pública e logo o dinheiro pago por estes adesivos plásticos vai para o lixo. Pois é o tipo do serviço que quem faz mal faz duas vezes. E qual prefeito que vai aceitar uma maluquice dessas? Vejo aqui que o município de Praia Grande, no litoral paulista, teria feito a mesma coisa e sua administração foi muito criticada pela iniciativa de colocar placas com o nome da rua, coladas no poste e na vertical, o que dificulta indiscutivelmente a leitura, principalmente pelos deficientes visuais, aqueles que têm problemas graves ou ligeiros problemas na sua visão. Mas, da mesma forma que aqui, críticas já foram feitas e, em nossa pesquisa, nós vemos também que a brilhante ideia do coordenador só aconteceu lá e aqui. E olha que são milhares de municípios espalhados por todo o território nacional. Então, a nota emitida em Araraquara, ela explica que colocar a placa na vertical e em plástico visa atender a carência, quer dizer, falta de placas para identificar as ruas. E continua em sua nota. Em relação às placas na vertical, se trata de um novo conceito de placas de sinalização com boa visibilidade e custo baixo devido ao material utilizado. São modelos que já vêm sendo adotados em outros municípios, comenta esta nota da mobilidade urbana. Concordo que as ruas em bairros periféricos, as ruas não têm placas, pois as administrações públicas, elas não têm se preocupado com isso. Dizer que é um novo conceito é mentira. A cidade não merece esse tipo de tratamento, onde 100% é na horizontal e agora chegam 400 placas na vertical. Que tem visibilidade, é outra mentira. Tem que entortar o pescoço para se ter a leitura. Custo baixo, sim, mas somos da opinião de que a economia é a base da porcaria. Outra mentira, que são modelos que vêm sendo adotados em outros municípios. Araraquara quer inventar a roda quadrada. E olha que nós temos 18 vereadores para fiscalizar. Eles também são pagos com o dinheiro do contribuinte. Explicações como essa, simplesmente entendemos como conversa para boi dormir. E a Câmara Municipal tem o dever e a obrigação de cobrar e pedir explicações, porque nada se justifica depois de termos lido esta nota enviada pela Mobilidade Urbana. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Este é o ponto de vista do nosso vídeo.